Oi, oi meus amores, sejam bem-vindos à Cozinha Rápida e Fácil. Este é um bolinho de cenoura super simples, mas que no final ficou um bolo de aniversário. Vamos aos ingredientes? Você vai precisar de 4 xícaras de farinha de trigo, 1,5 colher de sopa de fermento em pó, 2 xícaras mais 1 colher de sopa de açúcar, 2 xícaras mais 1 quarto de cenoura picada, 3 ovos e 3 quartos de xícara de óleo. Lembrando que eu deixei aqui também a quantidade em gramas para quem tiver balança. E a xícara medida é de 240 ml. Comece a receita peneirando juntos a farinha de trigo e o fermento. Adicione o açúcar e misture bem. Reserve esses ingredientes e no liquidificador coloque 3 ovos, a cenoura, o óleo e bata até que fique tudo bem homogêneo. Agora é só adicionar a mistura liquidificada aos ingredientes secos, mexendo levemente. Aqui, gente, nessa etapa, quem quiser pode adicionar gotas de chocolate que ficam uma delícia. Ou ainda, colocar raspinhas de laranja. Fica perfeito. Coloque numa forma com 22 cm de diâmetro e 8 cm de altura, untada com manteiga e polvilhada com farinha de trigo. E leve ao forno pré-aquecido a 180 graus por 30 minutos ou até perceber que já está assado. Gente, vejam que bolo perfeito. Fica um bolo super saboroso e muito fofinho. Uma delícia. Espere amornar uns 5 minutos e desenforme. Aqui, gente, eu decidi decorar para o aniversário dos meus afilhadinhos. Então, o que eu fiz? Eu parti este bolo em camadas e rechei com brigadeiro. Como ele tinha um furo central, eu tapei o furo para fazer um bolinho decorado. Tirei o topo para que vocês vissem a textura da massa e também para já experimentar o bolo. Mais ou menos assim, ó. Hum! Só de tirar o topo já deu para perceber o quanto estava gostoso. Agora vejam a textura. Gente, o topo fica um pouquinho mais craquelado porque pega um pouco mais de calor, né? O miolo fica mais macio. Mas ficou muito gostoso. E aí, eu já provei o sabor, já provei a textura. E chegou a hora de preparar as camadas para levar para os afilhadinhos o bolinho. Já tudo testado e aprovado pela família aqui. Bom, eu não mostrei para vocês o preparo do brigadeiro, porque foi um brigadeiro bem comum, bem simples. Eu preparei um brigadeiro aqui em casa com ponto mole e fui recheando o bolo em camadinhas. Depois, para fazer uma surpresa para a criançada, enchi o miolo com confete. Aí, tapei o buraquinho com um pouco da massa e cobri com o mesmo brigadeiro que eu tinha colocado no recheio. Só que eu achei que ficou meio feio, sabe? Então, eu preparei um chantilly. Ah, gente! Aqui eu coloquei Kinder Ovo para as crianças e duas velas de chocolate. Olha, essas velas eu fiz em casa com chocolate derretido. Enfeitei com confete, que era o que tinha dentro. Não tem muita prática para isso, né? Mas foi feito com muito amor. Como eu achei que estava muito pelado, antes de levar para eles, eu decorei com chantilly. E olha que eles amaram! Pode? Pode! O que você deu, Manu? Tem chantilly! A Manu não sabe, mãe! Tem chantilly! Tem chantilly no bolo! Tem chantilly! Pai, tem chantilly no bolo! E agora, vamos ver, qual será o recheio? Olha ali! E olha, tem coisinho! Olha ali, tem M&M's dentro do bolo! E tem... Então, gente, espero que tenham gostado da dica de hoje. Foi um bolinho simples, bem rápido, feito com muito amor para duas crianças que eu amo muito. Deixo aqui para vocês a sugestão que a gente não precisa gastar muito para agradar alguém, né? Eu deixei o bolinho lá para eles. A minha irmã cantou parabéns com as crianças. Eu vim para casa, não participei da festa, mas participei de coração, né? Se gostaram, deixem aqui um like, compartilhem esse vídeo e façam na casa de vocês. As crianças amaram! E a gente não precisa gastar muito para fazer uma criança feliz, né? Beijão, gente! Até o próximo vídeo! Fiquem com Deus! Tenham todos um ótimo domingo!